Não vou mais pensar em você Na minha mente cê não vai entrar E só vim aqui te avisar O psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Papo outro e vai! Eu vou pegar todo mundo Virar o barato novo Virar o barato novo Isso é salvador, tá vendo? O dano continua com o dano O dano continua com o dano E a sua única chance vai ser Em alguma falada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Então joga a mãozinha no céu Então vai pra cima, salvador Eu te avisei, canta não vacilar Menino eu te avisei, amor é pra cuidar Se escapar da mão, cai no chão Não tem conserto não Antes de sumir da sua vida Só mais uma coisa, tô aqui no portão E a última vez que eu vou falar O psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Então vem! Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E você vai lembrar Do tanto que eu te dei, amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance E a sua única chance Vem! Você não deu valor Você não deu valor Não deu valor Não deu valor Amei demais Agora não quero mais Você não deu valor E a sua única chance E a sua única chance Depois que eu ficar com essa cidade inteira E você vai lembrar Do tanto que eu te dei, amor E o tanto que você não deu valor E a sua única chance vai ser Em qualquer balada por aí Vou te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu vou virar um vagabundo E eu vou me jogar no mundo Eu vou virar um vagabundo E eu vou me jogar no mundo